Você, meu amor! Asa de água, eles vieram aqui, é a minha prima coisa, esquilotou. Nossa, isso aí é do meu tempo. Essa noite a Rosmar me deu um susto. Tinha uns 18 anos, não tinha casada ainda não, tinha uns 16, 17. E o cara, o cara beijando a mulher, tendo a corroneta, só com a agulha pra lá de fora e o cara mexendo a bunda assim, ó. E a Rosmar tá falando assim, ó. Meu Deus do céu! É, a gente não tem. A rua? A rua. A gente tá arrasando a mulher aí, então o cara fica com a agulha assim, sai lá de fora. Ele tá querendo dançar o pequenininho. Ele vai fora, só pra ele dançar. Ele gosta? Vocês dançam? Vocês são de dançar? Ah, que legal! Desça do bambuinho. Aqui, meu irmão viu, tá aqui, ó. Daqui a pouco meu marido cai aí. Corre! Depois ela vai voltar. Corre! Ele quer chamar o pai pra dançar. Vai papi, dança! O que é que você dança com ele? Não, ele quer que você dança com ele. A rosa não vai fazer mais caipirinha? Ai meu irmão... Eu vou no Guaraná, vocês vão no tê de limão, né? Guaraná, Antártica, clássico. É, deixaram o fogo apagar, agora estão suando pra acender o fogo de novo. E o DJ já vai mudar a música, ó. Tira a cerveja esse cara. Esse é o vídeo que eu conheço. Se a música fosse boquinha na garrafa, ele tava dançando. Aniversário da Rosenir, 12 de setembro de 2010. Argentona, Barcelona, Espanha.